Hoje eu vim para um aeródipo mais tranquilo, para poder mostrar algumas técnicas diferentes de decolagem. Então eu vou fazer três decolagens diferentes, uma no padrão normal de flaps, que é o flap 1, uma completamente sem flaps, e a outra no que seria uma posição de flaps para uma decolagem curta, que é no flap 2. Tudo ligado, ok, instrumentos todos na faixa verde, ok, lista livre, ninguém na final, ok. Então vamos lá. Vou fazer primeiro a decolagem com padrão de flap normal, que é o flap na posição 1, flap em 10 graus. Então vamos lá, vou seguir o mesmo padrão de todas as decolagens. Estou aqui em cima da faixa da cabeceira, todos os instrumentos na faixa verde, ok. Flap 10, tudo ligado, ok. Vamos lá. Inicia na 1, 4, o Bravo Delta Golf. Inicia na 1, 4, o Bravo Delta Golf. Inicia na 1, 5, o Bravo Delta Golf. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí